Agora a gente vai falar de um problema que está atrapalhando a vida, principalmente de quem precisa sair da cidade para ir para a área rural. Aqui em Maringá, moradores do entorno da estrada Morangueira estão esperando há sete anos a reconstrução de uma ponte no local. Eles até providenciaram um projeto para a nova ponte, mas não tiveram resposta do poder público até agora. A nossa equipe foi até lá para conferir de perto essa situação. Aqui no tribuno o povo tem vez, o povo tem voz. Olha, a reclamação aqui onde nós estamos na estrada Mandacaru é em relação a essa ponte aqui, que já não existe mais. Essa ponte, aliás, foi construída lá na década de 50. Uma chuva veio, levou embora porque a estrutura era antiga. Depois foi refeito uma obra aqui no local e depois novamente o temporal acabou destruindo essa obra. Fato é que os moradores aqui da região, produtores rurais, esperam há pelo menos sete anos uma solução para esse problema. Problema que até agora não foi resolvido. A gente está aqui com o seu José, que vai explicar para a gente um pouco dessa situação. Seu José, por que que assim... a gente começa falando isso primeiro, né? Por que que uma ponte que seria importante para vocês, para os moradores e para os produtores aqui da região? Essa ponte, ela é muito importante porque ela travou muito o acesso, né, na cidade. A mobilidade ficou muito difícil, o pessoal tem que dar voltas. E essa ponte, ela é muito importante porque tem produtores da região aqui que tem propriedades dos dois lados do rio. E não está tendo acesso. E é que o José falou, há sete anos isso está acontecendo, né? Então, está sendo muito complicado o pessoal dessa região, a falta dessa ponte. Agora, quando tinha a ponte aqui, o pessoal escoava safra por aqui mesmo? Sim, escoamento de safra. Você tinha acesso à cidade melhor, né? Todo esse processo complicou muito com a perca dessa passagem. Agora, conta para a gente. O senhor dizia que várias administrações municipais já foram informadas a respeito desse problema e até agora nada. Sim, porque é assim, há sete anos, já não é a primeira administração, já há outras administrações aí, já aconteceu esse problema e a gente vem cobrando. E aí a gente teve acesso ao Estado que daí pediu para a gente fazer projetos. E a gente teve uma cooperativa que ela está junto com nós, ela trabalha ao lado do produtor e ela viabilizou esses projetos. Esses projetos foram feitos. Com engenheiro e tudo? Com engenheiro, tudo certinho. Já é a terceira vez, já nos disseram que já veio verba, só que a obra até agora não anda. Não saiu do papel? Está no papel lá. Agora, a gente consegue perceber, vejam só, né? Para você que está acompanhando o Tribuno da Massa, que tem várias rachaduras ali, né? Nesse paredão, quer dizer, aqui precisa de uma obra do zero praticamente, né, senhor José? Aqui o projeto, segundo a informação que a gente tem, ela vai ser um projeto, uma obra muito melhor do que isso, né? Vai ter até as passarelas já de lado, para ciclista, para pedestre, porque aqui já tem bairro perto aqui, que já tem chágras, né? E o pessoal vai estar utilizando. E vai ter um acesso para confortar a máquina também, né? Uma ponte maior, uma estrutura melhor. Está certo, senhor José. Olha, realmente a reclamação é essa. O pessoal está aqui, claro, esperando uma resposta. E tomara que essa resposta venha agora, não é? Isso, porque a gente aguarda com ansiedade. A gente sabe que as coisas têm muita provocacia, mas a gente quer que agilize, porque é necessária essa obra, né? A gente quer uma atenção melhor do poder público para isso, porque é uma coisa muito importante para a nossa região. Está certo. De Maringá, William Souza, para o Tribuno da Massa. Vocês ouviram aí, né? Morador reclamando, produtor rural falando, que entra a administração, muda a administração, sai uma, vem outra. E o programa está lá, esperando por uma solução. E o Tribuno da Massa trouxe esse problema e, claro, nós cobramos a Prefeitura de Maringá, que informou através de nota que a Secretaria de Obras Públicas está verificando o que pode ser feito no local e analisando os projetos para executar a obra. O próprio produtor rural falou que esses projetos já foram feitos com a ajuda de uma cooperativa, já foram apresentados e estão aguardando, então, essa resposta para que essa ponte finalmente volte ali para a região, para facilitar a vida de todo mundo, de todos que acabam passando por ali.